Hoje eu vim falar para vocês sobre esse aparelho que se chama radiofrequência. A radiofrequência é indicada para flacidez tissular de pele corporal e facial. O aumento do calor proporciona contração das fibras colágenas e elásticas da pele, ocorrendo então a formação de um novo colágeno adicional, melhorando a tonicidade e sustentabilidade da pele. Eu sou a doutora Aline Bonfim, fisioterapeuta dermatofuncional e estou aqui para melhorar a sua autoestima. Música Música Amém.